Música 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 Bola rolando para você ligado na Globo, a promessa é de um jogo daqueles, para quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado e levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. Música Tem a chance até do chute para o gol, olha, gol, uma possibilidade. Bateu forte, bateu para fora, por cima do gol. Tenta apertar, massacrar, criar chances de gol e a bola não entra. O jogo se apresenta, cria as oportunidades e não põe para dentro. Perde muito gol e no final acaba fazendo falta. Música E o goleiro fica com ela. Música 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 Bem perigosa, a bola chegava ali, para fora, futebol na Globo, não, não, espera um pouquinho só, foi escanteio, foi escanteio. Música Música O corte foi feito, ela bateu na trave, marcou a falta, tá certo o juiz. Música Tenta o primeiro gol, para mudar essa história ainda, para tentar mexer na história, quase 40 minutos. A abertura é boa. Foi até 47 minutos. Música Música Dominou, ajeitou, pé direito na bola, para o gol, bateu firme, para o fundo do gol. Música 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 Abre o placar no comecinho do segundo tempo. Chegou meio fazendo malabarismo, para conseguir bater na bola, e mandar para o fundo do gol. Música 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 Fim do primeiro tempo. Música E é natural que isso vai empolgando o time, empurrando o time. E é muito cedo para você economizar e querer administrar resultado. Se impõe, controla o jogo no campo de ataque, tenta dar volume e até aumentar o placar, se deixar gostado. Música E a bola está em jogo neste segundo tempo. Música Olhou para a área. Dá um soco, manda para longe. E o goleiro se estica todo, manda para escanteio. Música Vai bola lá para dentro da área. Bateu forte, bateu para fora, por cima do gol. E o Cazão que fez muitos gols, está aqui do meu lado, sabe disso, né? Quando você cabeceia, acerta a bola, e o goleiro acerta a cabeça. Música Cruzamento feito. Jogou lá dentro da área. Não deixou a bola passar. O zagueiro. Música 15 minutos chegando. Música Lá vem a bola. Música Vai cruzar para dentro da área. Pode ir para dentro e concluir para o gol. Jogou lá dentro da área. Não deixou a bola passar. O zagueiro. O zagueiro. 74 minutos. A soma, 29 minutos. Música Tem a chance do chute para o gol. Meu Deus do céu. Foi muito para fora. Ó, eu não sei se tanto assim. Agora deixa eu ver por esse ângulo. Ah, um bom tanto para fora, né? Tem a chance do chute para o gol. Tem a chance do chute para o gol. GOOOOOOOL! 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 Foi gol contra, me pareceu, né? E acaba mandando a bola para o fundo do próprio gol. Gol contra. E aí tem uma substituição ousada e boa. Que se vai surtir efeito ou não, são outros quentes. E aí tem um gol. GOOOOOOOL! 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 olha que boa virada de jogo e o árbitro apita termina o jogo comemora os jogadores em campo imagino que o torcedor uns se levantam e não volta olímpica na sala outros desabam na poltrona né vitória e com o setor